Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário pra você e o comentário de hoje né, o comentário sobre o Chico Museu TV Cultural sobre o seu patonho e vamos comentar sobre o vídeo de agora pessoal que todo mundo estava aguardando sobre a entrega de materiais aí e a reação do seu patonho já aproveitando a deixa eu quero convidar você para participar também no nosso outro canal canal Nordeste é Vida aqui no sertão de Pernambuco que faz o mesmo trabalho que o Eliseu e o Chico Museu entre outros que fazem ação social só que aqui na região de Pernambuco seja também um anjo do canal Nordeste é Vida pessoal o comentário de hoje é um comentário bem esperado por todos nós né um vídeo bem esperado emocionante para todos nós mais preocupante e a gente vai falar sobre isso agora isso mesmo gente né a entrega dos materiais né o vídeo que todos estavam esperando um dia especialíssimo né e eu tenho certeza que você está muito feliz com essa entrega do caminhão de material muito tijolo o coisa boa né mesmo né mais incrível que pareça olha só o seu pato o seu patrônio aí resistindo e sempre falando não olha só que interessante gente né mas ele não tem aí é acho que idade né de resolver por ele o problema que ele vive gente então é o Chico Museu está fazendo muito certíssimo de estar entregando esses materiais e começar a casa tão sonhada e tão esperada do seu patrônio isso mesmo e a gente vê aí né que no final do vídeo teve uma resistência do Chico Museu né é perguntando ali para o seu patrônio é ele falou assim né tá chegando seus materiais para casa e seu patrônio falou não né como sempre e o Chico perguntou por que não aí ele não quero material não entendeu minha gente então assim é isso nos preocupa e nos alegra porque tá começando ali o início das obras né é em breve vai começar ali a sapata da casa né o baldrame como fala e a nossa esperança é que quando começar ali quando os pedreiros for começar a brincar com ele e ele for vendo como está sendo a casa né vai ter horas que o Chico não vai estar lá ele vai querer dar um pulinho lá para ver como é que tá e vai indo pegando gosto então essa é a nossa esperança dele gostar depois e aceitar porque a gente sabe que ele precisa né urgentemente de um lugar seguro para ficar então se ele insiste em dizer não a gente tem que tentar fazer aí né pelo menos o Chico tá fazendo a parte dele né não adianta o Chico porque ele fala que não o Chico deixa ele lá largado não pode tem que fazer algo por ele sim isso mesmo né e a gente como esposa meu amor a gente tá muito feliz casal notícia está muito feliz porque o seu Patônio é independentemente do não dele né vai sair a casa e isso é importante porque vai chegar uma hora que essa casa ela realmente ela vai cair ela vai cair e ele não vai ter outra opção a não ser passar para sua casinha gente e isso não vai acontecer porque eu tenho certeza que o Chico até o final dessa obra ele vai convencer vai mostrar a casa e ele vai com certeza e de bom grado aí para sua casinha casinha essa que é tão esperada por todos nós e a gente está muito feliz de fazer esse vídeo aí com essa entrega de caminhão aí cheio de material de construção para vir se ser uma nova vida para o seu Patônio um comelão isso mesmo pessoal deixe seu comentário aqui o que você achou da reação do seu Patônio que é muito importante para a gente se inscreva no canal e deixe o seu like e até o próximo vídeo